Uma das maiores lojas e calçados do país, hein? Eu posso falar do país, Romão? Eu acho que é, porque nós temos aqui no Romão Magazine da Vida Celso Garcia 4974 5 mil metros quadrados para o bom atendimento de toda a nossa clientela Estacionamento coberto para 200 carros totalmente grátis E agora tem um parquinho aqui dentro para a criançada Para a garotada, tudo de graça, hein? Não paga nada, aqui é tudo de graça Ofertas que você nunca viu igual Olha aí, sapatênis da última moda, olha que beleza Nas cores preta, cinza, bege e vermelho, do 33 e 39, 20 reais apenas, 20 reais Se você não está acreditando, estou confirmando, 20 reais Que você pode comprar em três vezes, sem nenhum acréscimo Olha, esse sapatinho para a senhora, senhorita, do 33 e 39, 20, 10 reais 10, esse é 10 Era de 20 por 10 reais Olha, e é de saltinho baixo, é muito bonito, né? 10 reais, olha aqui, 10 reais também em camoça, 10 reais Olha os modelos, olha o sapatinho para a criança Anabelinha, a última moda, do 23 ao 32, 10 reais Enfim, uma infinidade de calçados Olha esse aqui, olha que beleza esse aqui Sapato de camurça, Anabela, de camurça, do 33 ao 38, apenas 10 reais É brincadeira, é sapato de 30, 40 por 10 É muito barato Verde, sem nenhum acréscimo Agora, para o inverno, também, eu estou vendo que você tem umas botas lindíssimas aqui Olha só essa de cano alto Sinceramente, o pessoal vai gostar muito, viu? Tem botas em couro aqui, olha Bom, aqui nós trabalhamos com as mais famosas marcas de calçados Claudina, Memphis, Dumont Enfim, tudo que você pode imaginar Em pelica, couro, cano alto, cano baixo E numeração feminina até o 43 e masculina até o 48 Aquilina Celso Garcia 4974, horário das 9 às 20 horas, de segunda ao sábado Não abrimos domingo Telefone 293-6122 Carrão, metrô Carrão, desceu lá do norte, 300 metros aqui no Romão Estou esperando você Corra